Você não sabia, mas um pastor adventista já visitou o Papa e conversou sobre a Bíblia com aquele que é o líder máximo da Igreja Católica. E a pergunta que talvez esteja em tua mente é... Mas o que o pastor foi falar com o Papa? Será que ele foi dizer que ele é o poder que sobe do mar? Fica conosco para saber o que o pastor foi falar com o Papa. Bem, mas antes de falarmos o que o pastor adventista do sétimo dia foi falar com o Papa, é muito importante saber o significado de alguns termos que vamos usar mais na frente e se você souber já desde agora vai ficar fácil para entender. Coportagem Coportor O coportor é um profissional de vendas especializado em venda direta, como de porta em porta ou ambulante. No nosso caso aqui, venda de livros e revistas. A igreja tem um departamento destinado a essa área, que trabalha com venda de livros e revistas publicadas pelas editoras da igreja. Um diretor de coportagem é o administrador desse departamento. É bom falar também sobre o organograma da igreja adventista. Para o bom andamento e funcionamento da obra, a igreja adventista é formada por vários departamentos. Por exemplo, departamento de coportagem, que cuida da distribuição das publicações. O departamento de evangelismo, responsável pela evangelização e expansão da igreja, de mordomia, de comunicação, etc. Ela é também devidamente estruturada em vários níveis administrativos, por exemplo, missão, associação, união, divisão. Então, uma associação é composta de várias igrejas. Uma união é composta de várias associações. Já uma divisão é composta por várias uniões. E no topo está a associação geral, que é composta por todas as divisões do mundo. E em todos esses níveis, existem os mesmos departamentos. Muito bem, vamos então falar do pastor. Aliás, é muito interessante saber quem era o pastor Humberto Arias e o que ele fazia na obra adventista, para que você entenda o motivo dele pedir uma audiência com o Papa. Humberto Arias nasceu no Chile, mas trabalhou por vários anos e até a sua aposentadoria, servindo a obra em vários países. Na igreja adventista, ele trabalhou em diversos departamentos, principalmente como diretor de comportagem. Começou aqui na América do Sul, trabalhando no Chile, na Argentina, Equador, na Selva Amazônica. Depois, recebeu um chamado da Associação Geral para trabalhar na Europa. Lá, ele trabalhou na Espanha, na Itália, na Ilha de Palma de Mallorca. E depois, recebeu um chamado para ser missionário na África. Na Espanha, ele esteve trabalhando com os jovens, e seus métodos de trabalho, às vezes, impressionavam os irmãos espanhóis. E muitas vezes, não entendiam muito bem, e certa vez, até acabaram criticando seu método de trabalho. E, de fato, alguns diziam que ele era uma espécie de Don Quixote. Inclusive, eles até o apelidaram de Don Quixote Sul-Americano. Mas o pastor só era atrevido, intrépido, audacioso, e estava somente empregando seus métodos naturais de trabalho, porque, para ele, era um prazer servir o Senhor, onde quer que fosse chamado. Sempre procurava fazer o melhor na obra. Já como diretor de comportagem, trabalhando na União Sul-Europeia, ele planejou uma brilhante estratégia para distribuir, isto é, vender, o maior número possível da coleção As Belas Histórias da Bíblia. Ele tinha uma boa equipe de coportores e todos dispostos a enfrentar grandes desafios para alcançar a meta. Daí, então, surgiu a grande ideia de visitar o Papa. Pois, para os coportores, o resultado daquela visita, sendo exitosa, seria uma grande porta totalmente aberta para vender o maior número possível de livros daquela coleção. Então, ele solicitou uma audiência com o Papa, que, na altura, era o Papa João Paulo II. Seu pedido de audiência com o Papa foi deferido e foi, então, agendado para seis meses. Bom, para ele, não seria problema algum, pois, como ele morava em Roma, poderia esperar por aqueles meses sem nenhum problema. Bem, chegou, então, o dia agendado. Finalmente, aquele que era o tão esperado dia tinha chegado para a visita e ele foi, então, falar com o Papa. Sabendo da relação dos católicos com a Bíblia, o pastor procurou, então, focar na necessidade da leitura da Bíblia de forma fácil e atrativa, o que aquela coleção de livros poderia proporcionar ao leitor, pois era totalmente ilustrada e repleta de histórias. Eles conversaram, precisamente, sobre a leitura da Bíblia, porque essa prática era vedada aos católicos, principalmente na Itália. Então, ele começou falando sobre a importância daquela coleção para os pais e as crianças, não só da Itália, mas do mundo todo, afinal. O Papa João Paulo II, diferente de alguns outros papas, era um homem carismático e cativava as pessoas com o seu sorriso. Bem, o Papa foi amável e começaram falando em italiano, mas depois ele pediu para o Papa falar com ele em castelhano e o Papa perguntou, então, de onde ele era. Ele disse que era do Chile e o Papa não ofereceu objeção e começou a falar com ele em castelhano fluentemente, sem problema algum. E seguiram com a conversa até o final, quando o pastor perguntou se ele teria uma mensagem para os pais e as crianças do mundo que ele tanto amava. O Papa respondeu, Deus abençoe os pais e as crianças do mundo todo, especialmente aqueles que leem a Bíblia. O pastor ficou tão entusiasmado com o evento em si, que perguntou se poderia dizer a todos aquela mensagem. E o Papa disse que sim, ele deveria dizer a todos e despediu dizendo, Deus te abençoe, homem. O pastor ficou maravilhado. Ele mesmo disse, aquilo foi maravilhoso. O pastor, então, enviou uma carta para a Associação Geral, informando sobre aquele encontro. E naqueles dias, o presidente da Associação Geral era o pastor Neil Wilson. Ele recebeu, então, as felicitações da Associação Geral pela grande façanha realizada. Mas a União Sul-Europeia, como nunca havia ocorrido aquilo antes, não viu com bons olhos, ainda mais porque o pastor mencionou, isto é, chamou o Papa de sua santidade. Mas aquele era o pronome de tratamento que manda o protocolo, e ele o chamou de sua santidade, João Paulo II. Mas, obviamente, reconheceu mais tarde que esse foi um erro da sua parte. Porém, disse que foi algo que ele não pôde evitar, porque era um tratamento que mandava o protocolo. Assim como quando se dirige a um rei e se diz, sua majestade, ou com um pai e se diz, sua excelência, etc. Mas, finalmente, tudo foi esclarecido, principalmente quando o pastor disse que ele não tinha ido lá visitar o Papa para lhe render homenagem, dizendo sua santidade. Mas sim, pelo cargo que ele ocupava como bispo de Roma. Agora, é bom salientar aqui, que geralmente os co-portores encontram muitas resistências no campo, isso é normal. Mas, muitas delas são quebradas quando há alguma recomendação ou autorização de alguma autoridade, quer seja política ou eclesiástica. Aquela visita ao Papa foi um ato fortemente positivo, pois, com aquela chancela do Papa, milhares e milhares de livros da coleção As Belas Histórias da Bíblia foram vendidos ali em Roma. Mas não só em Roma, mas em todo o campo da União Sul-Europeia. Porque, com a aprovação do Papa, os co-portores podiam quebrar aquela objeção para a compra daqueles livros. E a aprovação do Papa abria as portas para eles venderem com a autorização e recomendação do Papa. Já pensou o Papa recomendando e autorizando a venda de livros adventistas? Já imaginou? Como não comprar um livro que tenha a recomendação do Papa? Aquele foi um dia inesquecível para o Pastor Humberto Arias. E ele guarda com carinho aquele encontro. Mas, principalmente, o resultado que surgiu daquele evento muito importante em sua carreira. Obrigado por ficar conosco até aqui. Se este vídeo foi útil para você, colabore conosco deixando o seu comentário. Para nós, é muito importante que você comente sobre o tema que acabamos de falar. Se puder também, deixe o seu like e compartilhe. Agora, se tem interesse em assistir mais conteúdo como este, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Até a próxima! Até a próxima!